Música Muito bem senhoras e senhores, próximo combate é o penúltimo combate da noite de boxe Vamos na edição número 4, categoria tem 75 quilos Representando a Academia Gêmero Soutinho Ramão Música E o seu adversário representando a Academia FDNB, Fábio Wendel Não, não, não Amém Música Música Vamos lá! Vamos lá! Ramon no corner azul e Fábio no corner vermelho. Vambora para mais esse combate. É o penúltimo combate da noite de Box Evolution, edição de número 4. Ramon já tomou a iniciativa. Mais uma vez o Ramon. Tentou ali entrar com um cruzado de esquerda. Clinch dos dois atletas. Ramon versus Fábio. Ramon com os detalhes nas luvas em azul, camiseta branca, shorts preto. E o atleta do corner vermelho, está todo caracterizado de vermelho, que é o Fábio Wender. Muito estudo entre os atletas. Jeb direto aplicado pelo Ramon. Tenta a região da linha de cintura do Fábio. O Fábio está fechadinho em cima. Tentaram com os cruzados! Que maravilha! Ótimo cruzado do Fábio colocando o Ramon na lona. Entrou uma mão de direita, depois entrou um cruzado de esquerda. Jogou o Fábio à lona. Jogou o Ramon à lona. O Fábio jogou o Ramon. A lona minha nossa! É a vez do Ramon. No entanto, ele recebeu ali uma advertência do árbitro alemãozinho, pelo fato de ter batido com o punho. Uh! Olé! Passou batido. Tenta aproximar o Fábio agora com golpes, com jabs retos. O Ramon tenta a mesma estratégia. Vamos chegando no final do primeiro round. O pau está quebrando na penúltima luta do Box Evolution. Acorda aí! Acorda aí! Não dorme não! Porque nós estamos na penúltima luta da noite. Ramon versus Fábio. Não estamos indo não. Estamos chegando a quase nove horas de transmissão ao vivo. Para você que está aí conosco. Vamos para mais um round. O Ramon com os detalhes nas luvas em azul versus o Fábio. O Ramon começa a luta já tentando aplicar alguns cruzados para cima do Fábio. O Fábio deixa a guarda fechadinha. Vem com tudo. Mais um overhand ali. Do Ramon para cima do Fábio. O Fábio está fechadinho. Quando o Ramon tenta se aproximar ele fecha. Intervenção ali do árbitro alemãozinho. Vamos ver o que dá. Já separou o árbitro. Coloca cada um para um lado. Coloca o árbitro. 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 De ação Conseguiu acertar um ótimo direto agora O Fábio pra cima do Ramon Bate ali na região da linha de cintura O Alemãozinho dá aquela olhada pro Ramon Pra ver se ele não tinha desistido da luta Ele virou as costas Finalzinho do segundo round Tá aí Sol ao gongo É fim de segundo round Daqui a pouquinho nós iremos para o terceiro e decisivo Terceiro e decisivo round Ramon no corner azul E Fábio no corner vermelho Daqui a pouquinho a última luta pra você Agora virou briga Sem técnica nenhuma Ele tentou Ele tentou pegar as pernas ali, seu Rafael Confundiu a modalidade De vez em quando o narrador faz isso também Minha nossa Olha aí Deu troco agora o Ramon Recebeu um cruzadaço de esquerda Que pegou ali na guarda Tenta golpear ali na região da linha de cintura Dois atletas agora giram no ringue Ramon tenta se aproximar ali Com o Jebe Parece que sentiu, hein Parece que sentiu o Ramon Tomou um golpe na região da linha de cintura Vai tomando uma sequência de golpes O árbitro alemãozinho Interrompeu a luta E abre contagem contra o Ramon Suficiente pro Ramon poder Voltar pro combate O Fábio dá uma olhada ali fora Pra tentar absorver mais informações ali da galera Que tá tentando orientá-lo Um golpe fulminante De Fábio pra cima do Ramon Vence a luta O árbitro Trinta rompe Que vitória, hein Sensacional Esse diretaço Do Fábio pra cima do Ramon Daqui a pouquinho nós vamos chegando Com o resultado oficial desse combate pra você Já que é animal Vamos para o resultado oficial desse combate No terceiro round Vitória por nocaute No corner vermelho E o Mueca Mueca A nossa gente deu E uma para a outra Mueca 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 Mueca